Música Patrocínio Anjos Colchões Olá! Após reavaliação, o governo cortou R$ 10,00 do salário mínimo de 2018. O valor previsto pela Lei das Diretrizes Orçamentárias era de R$ 979,00. Mas agora passou a ser R$ 969,00. Entenda como funciona o reajuste no Portal Bond. Aos apaixonados e apaixonadas pelo mundo pet, aqui vai uma boa notícia. A Cobase, pioneira no Brasil no conceito de shopping para animais, vai inaugurar loja em Londrina nesta semana. E o melhor de tudo, seu amigo pet pode acompanhar você durante as compras. Acesse e saiba mais no Portal Bond. Morreu nesta quinta-feira, aos 78 anos, o ator e humorista Paulo Silvino. Ele lutava contra um câncer no estômago. Paulo participou de diversos programas de humor na televisão brasileira, como Escolinha do Professor Raimundo, Cassino do Chacrinha, Zorra Total, Vivo Gordo, entre outros. Veja este e outros destaques desta quinta-feira no Portal Bond. Eu fico por aqui e até a próxima! E até a próxima!